Música Que delícia a gente poder passar esse tempo juntos, vamos embarcar, vamos mergulhar Nesse tempo que a gente tem pra aprender a como cuidar melhor do nosso relógio biológico Acertando esses ponteiros, vamos juntos? Bom, antes a gente vai refletir, hoje eu trouxe um pensamento bem curtinho Mas queria que você parasse pra prestar atenção E ele diz o seguinte, se Deus mandou essa tempestade Ele sabe que o seu barco é forte o bastante pra não naufragar E eu quero fazer um convite na verdade pra você Que é o seguinte, para de questionar a tempestade Confia no Deus que é capaz de acalmar a tempestade Mas também é capaz de fortalecer o seu barco De deixar você pronto pra qualquer onda gigante que possa querer afundar o seu barco Confia, ele é contigo E nada mais importa Que Deus te abençoe nesse dia Bom, eu quero que você interaja com a gente Conta aqui sua dúvida, manda seu recado O nosso número do WhatsApp é 1298266004 Vou repetir, tá? 1298266004 Aproveita e anota aí no celular Deixa aí já registrado Vida e Saúde Pra quando você tiver aquela dúvida E tiver o especialista certo pra você Você manda aqui pra gente Se quiser se identificar, dizer de onde vem, de onde tá falando Melhor ainda que a gente vai mencionar aqui E eu começo o programa mandando um abraço Bem apertado pro Guilherme Que tá fazendo aniversário lá em Itapeva E eu sei que ele assiste Vida e Saúde Que Deus te abençoe, meu querido E que você continue crescendo pra louvar a Deus Em tudo, tudo que você fizer Tudo que você realizar na sua vida, viu? Grande abraço pra Sandra e pro Marcelo também Doutor Benício Pereira Ele tá aqui com a gente Obrigada pela participação Vamos falar de um assunto muito importante E eu acho que Eu espero que o nosso público aqui Não faça parte desse 70% Que tá com os ponteiros desajustados Não dos três relógios aqui mencionados Viu, doutor? Oxalá Oxalá seja assim, não é? Realmente A grande população tá desajustada Bom A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso Porque a Rafaela Ela foi pras ruas Na verdade, foi pras ruas não Ela fez uma enquete com os internautas Pra saber se eles conhecem Essa história de relógio biológico Vamos ver o que as pessoas disseram Relógio biológico O que é? Pra que serve? Bom Esse assunto é muito importante Mas antes, é claro Que a gente quer saber a opinião Dos nossos amigos Nas redes sociais do Vida e Saúde Olha só o que responderam A seguinte pergunta Já ouviu falar em relógio biológico? O que é? A Isabel Lopes Rezende Logo respondeu O hipotálamo é responsável Por regular o relógio biológico O funcionamento orgânico Deve ser respeitado com sono Horários e alimentação Para que o relógio biológico Seja preciso Olha quanto conhecimento, hein Isabel? A Paula Cíntia Teixeira Deixou a contribuição dela também Ela diz o seguinte Ele é o que nos avisa A hora de acordar, comer, dormir Ir ao banheiro Comigo é assim Diz a Paula A Cris Ferreira Também já ouviu bastante Sobre o assunto Mas não tem tanto conhecimento Para dizer o que é Fica calma, viu Cris? Hoje nós vamos te ajudar A Vanessa Oliveira Também não sabe Mas está disposta a aprender Parabéns, Vanessa Bom, a Larissa Machado diz Só sei que tem o relógio biológico É isso aí, Larissa Já é o começo, né? A Charlene Freitas Conta pra gente o seguinte O relógio biológico É um presente de Deus pra nós É realmente, Charlene? A Jajo, maior que diz Que o dela é invertido Gosto de dormir de manhã E tem vontade de consertar Um trator à noite Ela contou pra gente Que a Nutri Também passou uma receitinha Pra ajudar Ela diz o seguinte Eu tenho que acordar cedo Então uma forma de resolver isso É um shot que dá disposição Glutamato, açafrão, própolis e limão É, realmente esse tema é importante E merece a nossa atenção Muito bem Olha, várias respostas interessantes Eu quero saber do doutor Benício Que tá lá na clínica SPA Vida Natural Ele é diretor médico lá Tá acostumado a lidar Com vários tipos de pacientes Que chegam lá Com o relógio biológico É, realmente desordenado Explica pra gente, doutor Como é que ele funciona Esse relógio Na verdade, Teru Nós temos vários relógios biológicos Temos um central Que é aquele que uma das pessoas Dos internautas aí Respondeu bem acertadamente Não é o do hipotálamo Na verdade, o hipotálamo anterior E se queremos a localização exata Vou dizer uma palavra Uma expressão longa aqui E vamos ver quem decora Ele fica lá no núcleo supraquiasmático Que que é isso? É justamente onde o nervo óptico Ele faz como uma encruzilhada Tem uma interseção do nervo óptico ali Certo? Que a gente chama de quiasma óptico E justamente é onde se capta a luminosidade Então a gente já vai percebendo Que o relógio biológico nosso O central Ele depende em grande maneira De eu poder ver a luz Isso é hipotálamo Mas depois a ciência descobriu Que nós temos muitos outros relógios biológicos Poderíamos dizer até que Quase um em cada célula Poderia ser assim E são relógios que Que são expressos Ou melhor dizendo São expressos por genes Gênes como o clock 1 Bemol e assim por diante Tá bom? São esses relógios Que nos ajudam A perceber O tempo E a interação Do nosso corpo Com esse tempo Tá Agora você simplificou um pouquinho A gente preparou aqui É uma Um display Alguma coisa Pra gente Pro nosso Telespectador Poder gravar bem Porque o nosso relógio biológico Ele está associado Com a cronobiologia O ciclo circadiano E tem um outro ciclo também Que é o ciclo septagiano Não é isso? Fala um pouquinho pra gente Como é que ele se influenciou Na nossa vida, doutor? Pois é A gente tem Se a gente O corpo gosta de rotina Certo? E o ver a luz Faz parte dessa rotina Como também O comer Ajuda a gente A equilibrar a rotina Então há coisas Que nos ajudam A manter O relógio biológico Em bom funcionamento Porque uma vez Que a gente está com ele Funcionando adequadamente Tergo Nós Os hormônios Produzidos no corpo Também estão Adequados A cada hora Desse dia Nós temos Uma sincronia Perfeita Ou deveríamos ter Se não desregulássemos Uma sincronia Perfeita Com o movimento De rotação Da terra Ok? Aí E quando isso ocorre Por exemplo De manhã cedo Ali naquela imagem Se passou a mão Agora ali no sol Lá no solzinho Ali Exatamente Aí a gente tem Uma grande quantidade De cortisol Um hormônio maravilhoso Sendo produzido Aí Não é? E esse cortisol Quando nós É ele quem Nos ajuda A ter vivacidade Da mente Ter melhor raciocínio Ter mais vontade De realizar coisas E E por aí É o horário Que a gente Deveria comer Mais Justamente Porque Nós temos Maior capacidade De absorção E tudo mais E poderíamos Fazer com que Tivéssemos Grande benefício De responder Adequadamente A esse A essa produção Do cortisol Tá Outra coisa Pode falar É que É pra gente acordar A gente precisa ter dormido bem Eu queria começar O ciclo circadiano Que eu acho Que seria esse Começar do jeito certo Porque a gente acha Que tem que começar O dia quando a gente acorda Mas se eu tiver Uma noite péssima De sono O dia não vai começar Legal, doutor Benício Ah, você tem toda a razão E uma coisa Puxa a outra Né, Teru? Se Se eu tenho Uma noite boa De sono Vou ter um dia Bom De atividade E se eu tenho Um dia bom De atividade Eu também vou ter Uma noite boa De sono Verdade Por isso que Realmente É, parece que a gente Tá começando Do jeito errado Mas é durante a noite Que acontece uma série De eventos No nosso corpo Enquanto a gente dorme Que reparam o organismo Que regeneram Muitas funções Muitas células Que foram desgastadas Ao longo do dia Né, doutor? Muita energia Né, a gente vai sentindo Aquele cansaço natural E aí Entra em ação Um hormônio maravilhoso Chamado de Melatonina E essa melatonina Ela é produzida Lá na glândula pineal Né, uma glândulazinha Lá atrás Do nosso cérebro E justamente Ela nos ajuda A reparar tecidos A melhorar a memória A ter aprendizado Teru Quem quer ter boa memória Tem que dormir Bem à noite E detalhe Sempre com tudo No mais escuro Que pudermos Tá A gente tá mostrando aqui Olha, que o ideal Seria dormir mais cedo Até, né Bom, enfim Por volta das seis Às sete da manhã Quando o sol aparece A gente precisa De uma descarga Então desse hormônio Que você mencionou aqui Pra gente poder acordar Senão a gente ficaria Sonolento, né Depois a gente tem Outra descarga Ou outra produção De um outro hormônio Que eu queria que você falasse Um pouquinho pra gente Que é, olha Esse aqui é conhecido, gente A serotonina Então, olha lá A serotonina Ela é interessantíssima, Teru E aí, tudo a ver De novo Com essa cronobiologia Que você citou Nós precisamos ver A luz do sol Para produzir Adequadamente A serotonina Lembrando que 5% desse hormônio São produzidos Pelo sistema nervoso Central E os outros 95% Pelos neurônios Que estão no nosso intestino Esse hormônio Além de ser Essa substância O hormônio Como eu estou dizendo É também Um tremendo neurotransmissor E que sua falta No organismo Ajuda A proliferar Os processos De depressão Legal A produção da serotonina Também ela ajuda A gente a regular Um pouquinho O nosso apetite É isso? Justamente A serotonina A gente até diz Que é o hormônio Ou neurotransmissor Da felicidade Ok? Justamente Porque tem que ver Com o apetite Mas também Tem muito Que ver Com o nosso humor Para durante Todo dia Legal E é interessante A gente Produzir esse hormônio Estou pensando aqui Se eu Não me exponho A luz do sol Você disse Que a serotonina É imprescindível Ter um pouquinho Da exposição do sol Se eu não me exponho Eu vou ter Essa produção É alterada Doutor Benício Tanto da serotonina Cortisol E outros hormônios Com certeza Quando Nós precisamos Desse equilíbrio Não é Momentos de exposição Ao sol A claridade Não só Unicamente ao sol Diretamente Mas exposição A claridade Pessoas que ficam Num quarto Fechado Ou no escritório O tempo todo Ou no hospital Muitas vezes Que a gente não tem Em muitos momentos Não tem nem noção Se está de dia Ou se está de noite Lá do lado de fora Isso prejudica A produção de serotonina Leva a um aumento Da produção De cortisol E pode dar Uma boa bagunçada Nesse relógio biológico Confirmando Aquela informação Lá do início Que você deu De que 70% Da população Tem uma De sincronia Desse relógio Ai 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 Vamos ajustar Esses ponteiros Agora é o seguinte Doutor Se a gente então Produziu cortisol Serotonina Se alimentou direito Aqui nesse momento Aqui depois A gente não beliscou Porque produziu O hormônio certo Por volta Das 11 ao meio dia Perdão Das 10 ao meio dia Eu vou liberar Agora um outro hormônio Que vai Olha só Que legal gente Que vai me dar Adrenalina Dopamina Produção Eu vou realizar Exatamente Tanto A dopamina É um grande Neurotransmissor E ela É um Outro hormônio Ou neurotransmissor Que nos ajuda A ter aquela Sensação De recompensa A sensação De bem estar Por haver Alcançado Algo E adrenalina É aquela Carguinha De estresse Que a gente Necessita Para poder Realizar coisas Teru Sem ela A gente Fica inerte Legal Precisa de uma Dota de adrenalina E logo em seguida A dopamina Nos dando a sensação De que Puxa Estou conseguindo Realizar Isso é muito bom Né Agora é o seguinte Dá uma As duas Vou colocar aqui Deixa eu mudar Esse bonequinho Para cá Dá umas duas A gente tem Uma queda Dessa adrenalina Porque a gente Também tem Um grande desgaste Do organismo Para produzir adrenalina Na verdade Para produzir Não Para fazer uso Dessa adrenalina Né O nosso agitar E aí depois A gente precisa Ter essa baixa Aqui Sim Essa adrenalina Na verdade Ela A gente chama De hormônio Hipoglicemiante Quer dizer Ela Desculpa Hiperglicemiante Ela vai tirar Muito açúcar Das nossas células De depósito Não é? De reserva E jogar no sangue Daí A gente Agora com Grande quantidade De açúcar Ali A gente precisou Gastar Ok Daí A gente teve A hora do almoço E nisso Que baixou Adrenalina A gente Também Vai ter Uma maior Possibilidade De aquele soninho Sabe aquela Aquela cesta Que faz Nossos irmãos Aqui Pois é E eu digo Olha E não precisa De muito Para essa cesta Se a gente Tivesse ali Quinze minutinhos De sentar na cadeira E fechar o olho Como eu estou fazendo Agora aqui Com uma chave Na mão A hora que Amolecer o corpo E a chave Caiu no chão Você se assustar Porque a chave Caiu É o momento De acordar Porque daí Naturalmente Esse relógio biológico Continua fazendo Com que Gradativamente A gente tenha Mais disposição Nesse momento É verdade E olha só Que legal A gente tem aqui Olha Perdão Aqui A gente tem Esse aumento Da disposição física Então é hora De fazer exercício De se mexer De resolver o mundo O que ficou Para trás da manhã Nesse momento Aqui Justamente A gente tem Esses dois picos Aí Grandes Não é De muita De muita Disposição No início Da manhã Até Mais ou menos Ali ao meio dia E depois Ao redor Das três da tarde Essa disposição Volta a aumentar Para depois Continuar caindo E nos preparando Para o descanso É E é interessante Doutor Que esse próximo dado Aqui Olha Que é Das 18 Às 19 Aproximadamente Aumento Da atividade Intelectual Eu já percebi Que eu já tive Algumas boas ideias Nesse momento Aqui Que é um gap Entre o dormir Entre depois Da refeição Do jantar O lanche Da noite A gente tem Realmente Um aumento Da atividade Intelectual E justamente Por isso Que o conselho É Antes de ir Para a cama A leitura De um bom livro Sempre vai ser Muito bem-vinda E sem falar Que se você Precisa estudar Algum tema Para uma prova É só relembrar Alguns tópicos Importantes Para uma prova Do outro dia Por exemplo Seria muito bom Esse repasso Entre as seis Da tarde Até sete Sete e meia E depois Quando você For dormir Um pouquinho Mais tarde O cérebro Vai metabolizar Isso E memorizar Legal Legal Aí A noite Começa o ciclo De novo De reparação Orgânica Todo o organismo Vai trabalhar Num modo Diferente Né doutor Isso É interessante Que a cada Hora que passa Algum evento Biológico Fisiológico Está acontecendo Olha que curiosidade Eu vou contar agora Para você Os infartos Eles se dão Maiormente Na parte da manhã Enquanto que As crises de asma Se dão Principalmente Depois das Quatro da manhã E por que isso? Bom A explicação Cronobiologia Está aí para explicar O infarto Eles ocorrem Pela manhã Porque nós temos Maior descarga De cortisol Cortisol E esse cortisol Faz aumentar Mais a pressão E faz também Ter esse processo De vasoconstrição Então Possibilita Para aquelas pessoas Que estão Que estão Com problemas Sérios Não é? Que não vivem uma vida Bem regradinha Normalmente Normalmente Os infartos Vão aparecer Na parte da manhã Enquanto que As crises de asma Quando eu estava falando Às quatro da manhã O calibre Naturalmente Dos nossos Brônquios Eles se diminuem Então uma pessoa Que tem uma susceptibilidade Uma alergia Uma atopia Quando a gente fala No caso da asma Isso acontece ainda Mais pronunciado Na parte da madrugada E por isso E você como mãe Já percebeu também A febre Piora a tosse Febre Exatamente Na criançada Tudo isso Respondendo A determinadas Substâncias Que estamos produzindo Em momentos Diferentes do dia Incrível Nada é por acaso Agora é o seguinte Aquilo que a gente Come fora de hora Se a gente dorme Fora de hora Realmente Tudo vai afetar O funcionamento Desse relógio Chegou a pergunta Aqui da telespectadora Vamos ver Quem que é Acho que a Marília Que mandou pra gente Marília Gomes Disse Não consigo dormir Com tudo escuro Eu preciso de algum Ponto de luz E ela quer saber Se isso é prejudicial Pra saúde Ela fala lá De Cuiabá Mato Grosso Oi Marília Olha Realmente Marília A gente descansa Muito mais Produz muito mais Melatonina Quando a luz É mínima possível Dentro do nosso quarto Ok É possível Marília Que você Você tenha desenvolvido O hábito De dormir Com alguma claridade E seu organismo Se acostumou A isso Mas você pode ir Devagarinho Desensibilizando Tentando dormir Cada vez Com menos luz Até que você Possa conseguir Dormir Com a luz Completamente apagada E você vai ver Que a reparação Das suas energias O seu sono Será muito mais Proveitoso Com certeza Temos mais uma interação Doutor Benício Vamos ver se você consegue Ajudar A Rose Diz que viveu Muitos anos Com horários incertos Para alimentação Sono E outros hábitos diários Como é que ela faz Para ajustar Esse relógio agora? Rose Eu até me sinto Tocado com essa pergunta Eu Durante minha vida Uns anos atrás Trabalhei por 12 anos No período da noite Dando plantão À noite E realmente É algo muito difícil A gente desenvolve Crise de dor de cabeça E tantas outras coisas Alguns desenvolvem obesidade Síndrome metabólica Ok? Mas como eu falei Graças a Deus Nós podemos Recriar Hábitos E quando Eu tenho Essa oportunidade E busco Agora Me Com Me policiar Para deitar mais cedo Para acordar mais cedo E evitar Algumas coisas Que podem Me quebrar O ciclo circadiano Por exemplo Comer depois Das sete da noite Comer Muita gordura Pular O café da manhã Tudo isso é ciência Viu gente? Tudo isso É essa ciência Da cronobiologia Um sono Muito fragmentado Então Se eu começo A A desenvolver Devagarinho Vou acrescentando A cada dia Um hábito Saudável Isso vai fazer Com que eu possa Recuperar Grande parte Daquilo que foi Perdido Nesse tempo Em que a gente Trabalhou a noite Você e eu Viu querida É possível Que a gente Recupere muita coisa Tá certo Muito obrigada Pela participação Aqui doutor Benício É bem interessante A gente não pensar Na montanha Do todo Que precisa ser mudado Mas vamos um bocadinho Por vez Que a gente Chega lá Que Deus te abençoe Doutor Benício Tá bom Um prazer Sempre estar aqui Com você Teru Bom É o seguinte A gente vai Para o próximo bloco Vamos poder Arrastar o sofá E mexer O nosso corpo Porque vai ter A certe passo Já coloca Seu tênis aí E se prepara E ainda Hoje no programa Você aprende Esse delicioso Bolinho de casca de banana E vai ter convidado Especial aqui com a gente É já já E vai ter convidado